Unipampa, Universidade Federal do Pampa e o curso de Licenciatura em Química apresentam Neônio. Descoberto em 1898 pelos químicos William Rensi da Escócia e William Trappes da Inglaterra, pelo processo de destilação do argônio, o Neon, do grego neos, novo, é um gás nobre, monotômico. Sem cor, sem cheiro, inativo, não inflamável, atóxico e ao ser atravessado por uma corrente elétrica sob baixas pressões, permite um uso brilhante de diferentes finalidades. Possui o símbolo NE, número atômico 10, ou seja, 10 prótons e 10 elétrons. Localizado na tabela periódica, no grupo 18, no período 2 e no bloco P. Tem pontos de fusão igual a 24,56 Kelvin, ou menos 248,6 graus Celsius, e de ebulição a 27,07 Kelvin, ou menos 246 graus Celsius. É usado na fabricação de lâmpadas fluorescentes, faróis automotivos, válvulas para raio-x, laser vermelho dos leitores de códigos de barras, outdoors luminosos e entre outros produtos. E como ele é obtido? Na Terra, a fonte de neônio é a própria atmosfera, porém, a sua raridade implica em um elevado curto deste gás. Para isolá-lo, é preciso submeter o ar liquefeito a uma destilação fracionada. O meu nome é Daniela Clássica, e este foi o vídeo A História do Neon, projeto proposto do professor Márcio Martins para a cadeira de História da Química no curso de Licenciatura em Química. Os dados usados neste vídeo foram tirados dos sites Wikipédia, Mundo Educação e Tabela Periódica. As imagens do Google e do Pinterest. Muito obrigada!